Salmo 103 Salmo 103 Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em erar-se e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões, como um pai se compadece de seus filhos. Assim, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não a conhece mais. Mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu pacto e sobre os que se lembram dos seus preceitos para os cumprirem. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor.